Tá gravando essa merda aí? Caralho, tô bem? Estamos aqui com a Rebeca, vocalista da banda Pandora Fez um puta de um show hoje, o que você achou do show? Ah velho, assim, nada a ver, acho que das antigas, tá ligado? Eu tô aqui no bar muito boa ver esses caras assim, é foda Não, a gente tenta fazer o melhor da gente, tá ligado? Tipo assim, agradar a galera que tá embaixo, né? Mas não tô sem agradar todo mundo, fazer o quê? Mas é foda, a gente que dá ser banda grande, muito famosa Essa semana atrás a gente tá fazendo um tour na Europa Só que lá é muito o terceiro mundo demais, não gostei O pessoal lá só nem falava direito, não entendia porra nem o que a gente falava, cara É uma função de uma sacarracha A gente tem que ir pra lá e o povo não falou assim, é barbaridade Qual que é o seu propósito agora com Pandora aí, desse show em diante? Músicas próprias, relações, como é que vai ser? Agora a gente vai continuar compondo aí, tá? Pra gravar um CD, material legal aí, pra poder divulgar E é isso aí É isso aí com a Rebeca aqui, vamos botar pra foder com Pandora, valeu! Valeu! E aí